Vamos falar agora sobre Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I, o seu nome é Marco Júlio Agripa, em homenagem, claro, ao nome romano. Irmãos, ele seguiu os passos do seu pai, teve uma ascensão na Palestina ou ali na Judéia naqueles dias, porém nós vemos que ele com 17 anos, quando seu pai morreu, ele tinha 17 anos e nós vemos que ali o imperador naquele momento achou por bem não começar, o imperador Cláudio não deixar ele, que ele começasse a reinar, já que ele era muito novo, o que ele fez? Esperou um pouco e passaram-se 6 anos, em 50 d.C. ele começou a reinar e nós vemos aqui que quando Agripa completou 23 anos, Cláudio fez Rei de Calces, um pequeno reino onde fica o Líbano. Então, ele foi primeiro colocado no primeiro reino onde fica o Líbano, depois, 3 anos e uma tarde, ele fez Agripa Tretarca, Daitureia e Traconites. Passaram-se 3 anos, ele fez já com mais experiência, ele fez Tretarca, Daitureia e Traconites. Agripa, como seu pai, era um judeu popular entre os judeus, ou seja, ele era um homem hábil na lei, aprendeu acerca da lei e conhecia acerca das leis. Porém, assim como os membros da família Herodiana, o faziam mais por motivos políticos do que por uma questão de fé, ou seja, eles aprendiam mais a questão do judaísmo por questões políticas do que propriamente para melhorar a sua fé. Já que ele, meus irmãos, tinha um caso com a sua irmã Berenice, que já teve casos também com os meios irmãos dela, Mas agora, ela tinha um caso com Agripa II, seu irmão. Quando a primeira revolta judaica aconteceu em 166 depois de Cristo, Agripa aliou-se aos romanos e mostrou sua subserviência a Roma abertamente. Ele foi recompensado com um acréscimo de mais territórios ao seu domínio e continuou a governar até a morte. Até a morte, ou seja, depois que teve a revolta dos judeus ali, para poder ficar independente dos romanos, ele acabou ajudando os romanos nessa questão aí para não derrotar os revoltados, vamos dizer assim. Porém, ele acabou até conquistando mais ainda a confiança dos romanos. Agripa II, nós vemos que esse Agripa aqui, ele aparece no livro do Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 25 e 23, ele decidiu que Paulo era inocente. Mas como Paulo tinha apelado para Roma, Paulo acabou indo para Roma. Agripa não teve outra opção entre mantendo na prisão até que pudesse ser enviado para Roma. Então esse aqui foi um pequeno comentário acerca de Agripa II, que seguiu os caminhos do seu pai, aprendeu, teve uma educação em Roma. E ele, meus irmãos, foi muito útil para os romanos, para grovinar ali, principalmente as traconites, Aitoreia, Traconites e também nós vemos que até acabaram anexando já que a sua devoção a Roma era muito grande. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.